Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oi família! Oi família! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Espero que todo mundo esteja em paz, com saúde, né? Né gente? Então, gente, desde já peço que se inscrevam no canal, deixem o joinha de vocês, né? Comente pessoal, que a gente gosta de ver os comentários de vocês. E bora lá gente, mas não se esqueça gente de deixar o like. O likezinho de vocês, que é muito importante para o like. O like que está só quente. Se inscrever lá e comentar nosso canal, tá? É isso aí gente. Obrigado por todo mundo estar se inscrevendo, comentando. E as sugestões da pessoal, para os amigos de vocês, para se inscrever nosso canal. A forcinha, a união faz a força, tá gente? Então, eu agradeço desde já, obrigado de coração. Então, bora lá para o vídeo gente. Aqui hoje gente, sábado, tá? Sol quente para nós. Sol. E a Julieta já está lá no meu, na minha abordagem lá, a gente está mexendo lá. Onde é que eles prepararam lá? Carpinho, jogou esterco de galinha lá para nós plantar as flores. Está nascendo lá, que vocês viram nos vasinhos lá, não, nos... Nas caixinhas de ovo lá, nas bandeijinhas de ovo. Nossa, amor perfeito. Então, gente, vamos lá seguir com o vídeo hoje. De tarde provavelmente é chuva para nós, né? Ontem vocês viram, de manhã estava bonito. De tarde choveu bastante. Juju, você está mexendo aí, Juju? Não, na sua? Ai, 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 vai se deitar lá com o Romeu. O Romeu está deitadinho lá, ó. Se começar de bagunça, você sabe o que acontece, né? Então, gente, ó. Essa parede aqui já foi preparada, agora vamos lá. E o pessoal está trabalhando. Todo mundo na... Isso. Aqui, a gente está. Diga o adeus aí, pessoal. Oi, família do YouTube. Oi, família do YouTube. Então, hoje estão... Como é que se diz que estão... Amor? Nós estamos rebocando a parede. Rebocando a parede. O irmão veio ali, ensinou eles naquela outra parte ali, gente. Vocês viram ali da... 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 Da área... Da área, não. Da... Da banderinha. E agora estão rebocando. Vamos lá, gente. Vamos mostrar o serviço. Não, agora estamos esperando dar uma... Dar uma secadinha daí. Depois eles vão passar a régua, para a gente... Ó, gente. Estão jogando... É verdade. Estão jogando aqui. Pode, pode, pode. Não, vem até secando aqui. Estão jogando... Ó, o Felipe já aprendeu, gente, a jogar massa ali, ó. Olha. Que maravilha, ó. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Dá licença, um pouquinho. Aham. Só está segurando o carrinho aqui, né? Ó, gente. Ele aprendeu a jogar massa lá. Aqui nem cai quase no chão. Gente, lembrando que eles nunca fizeram isso na vida. Estão fazendo a primeira vez. Só viram... Ó, meu irmão fazendo. Ele ensinou eles. Eles estão... Estão guapos aqui, ó. Tá? Ficando com a maravilha. Só isso é passar régua, né? É passar régua. E aí passa o que é a desempenadeira? Desempenadeira. Pega esse pincelzinho aqui. De jogar o molho. E pega o molho. Cadê eles? Pega uma coisa de etapa aqui, ó. Ó, gente. Eu ia mostrar pra vocês como é que faz. Parece uma casinha, negócio de citer. O que é bom é... Desempenadeira de madeira. Daí depois molha com o pincel. Que com a bocha, brocha, né? É brocha, né? Uma brocha com água. Molha ali. Gente. E daí vai desenpenando. Primeiro passa régua, né? E aí passa régua. Uma régua, uma ripa bem retinha, né? É, é uma ripa. Ripa no chão, né? Que eu tava até lá. Aquela ripa. Então, ó. E aí, vamos fazer uma pedidinha. Para não se arrastar, gente. Vocês vão fazer toda essa parede aqui, ó. Ficar mais longe. Vou pegar bem pra vocês verem. Ficar aqui na sombra da árvore. Ó, gente. Tem toda essa parede aqui, ó. A parede é a parte da lavanderia e a parte do banheiro aqui, ó. Vai ter lá, ó. Aperta a porta lá. Olha, só rebocando ali. Bob? Bob? O Bob tá dando de pular em mim e no Valmir, gente. Eu falo de eu querer pegar no nosso carcanhar. Vou ter que educar ele, tá? Pra ele parar com essa maninha dele que ele mordei a gente. O Felipe joga bem a massa, né? Hã? Ele joga bem a massa, né? Joga. Joga. Ó. Bob? Não. Gente, olha o jeito do Bob. O Bob tá invocado com o Valmir. Ele tá estranhando o Valmir, que o Valmir pode não parar na casa. Agora o Valmir sai pra fora e pega uns carcanhás na calça do Valmir ali, ó. Tá virado numa fera. Isso aí, eu digo, é 100%, ó. 50% do MD, é 50% ódio. É, puro ódio. Tem que amansar ele. Olha, ele tipo que ele tá estranhando o Valmir. Não, certo? Não tá acostumado. Gente, isso aí não é fácil ser vicino, mas o Felipe parece que tá pegando o jeito ali. Que você tá dando as dicas dela ali também, né? Que você tá ajudando. Gente, família unida, permanece unida. Né? É. Ele só solta um pouquinho no lugar que é concreto puro daí. É mais chato. Aqui, aqui. Já é... É, tijolo. E aqui, olha aqui. Não consegue grudar. Tem que choviscar. Tem que molhar primeiro. Deixa piscar. Deixa piscar. É molhadinho. Ele gosta de lidar com essas coisas. Ah, essa pessoa gosta, né? É uma coisa que a gente tem que gostar de fazer isso, né? Não dá muita liga, não. Então, eu tenho 14 anos, tá na hora de aprender coisas que ele gosta de fazer, né? A gente tem que incentivar, né, gente? Esperar só mais um pouquinho. Já vou cortar com a régua lá. Tem que esperar secar um pouco. Tem que esperar mais um pouquinho. Se eu estiver meio farelando, assim, ele já tá na hora de passar. Aí, eu não entendo nada disso. Gente, eu sou... Sou presta pra filmar mesmo. Não? Eu não sou boa nisso. Ó, gente. O meu está trazendo mais massa. O meu é ajudante, né? Você já disse adeus para o sol. Então... Então, diz adeus aí, amor. Só sai de trás a moita. Desocupe a moita, amor. Ele tá esperando, né? O nosso carpinteiro. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Não vai estar fazendo o povo, não? Não vai estar. Ó, que baiaca segura. Gente, ele pegou uma prática. Ele nem cai. Passa no chão, ó. Massa, ó. Eu fui querer jogar ali. Já fiz muito grossa. E vai, caiu uns 3 quilos de massa. É tudo que eu sou de prática, né? De até... Eu vou com um otoco feminino. Eu vou desempenar para ficar ali. Uhum. Felipe, você é que não segura lá? Você bateu um pouquinho naquela virada lá pra... Aqui? É. Ainda não. Não pode? Esperar um pouco pra grudar, né? Engoleu um... Cunho. Cunho. Da areia. Da areia? Descimento, ó. E aí, tô fechando. Aí, você vê se é muito fechado. Eu tiro pra cá. Eu tô aqui. Aí, se não, você bate a caminhão. Olha, gente. É uma prática. Tô torzendo. Ó, a orgulha do tio. Você assistiu o vídeo. Caiu mais a pouquinho, até, né? Hã? Caiu mais a pouquinho. Ah, um pouquinho. Não pode encher, né? O garfo, né? A faca ali, né? A colher, né? É, ali ele não tá enchendo muito porque a parede ali é fininha. Uhum. Então, tá, gente. Daqui a pouco eu volto mostrando quando eu estiver fazendo... Passando a régua. Passando a régua. Ó, família. Estão fazendo almoço aqui, ó, pra Cris. É isso aí. Gente, a Cris tá fazendo o bife pra nós aqui, ó. Bife e a milanesa. Milanesa. Isso aí. Que delícia. Já comeram bife e a milanesa? Ó, gente. Agora tá temperando com sal temperado. Temperado. Alho. Chimichurri. Alho. Você mostrou pra pessoa usar... Ó, gente, esse alho aqui nós escolhimos ali da horta ali, que é da minha sogra que tá nascendo, ó. Isso aqui. Quem conhece esse alho aqui, nós é um alho burro, porque ele é um alho mais forte do que esse alho normal. Mas é muito gostoso, muito saboroso, né? Ele é bem mais forte, né? Escolhimos lá, tivemos tentando uma sementinha dele. Ó, aqui o bife tá temperado. Daí depois a gente passa no ovo. Quebra um ovinho ali. É, nós já precisamos quebrar, né? Quebra um, dois ovos aqui, ó. É, isso aí. Bem mistura tudo assim, bem misturado. Mistura bem. Depois passa na farinha de mandioca, né? Farinha de mandioca, isso aí. E daí frita. E daí, ó. Uma verdadeira delícia, gente. Daí manda ver, né, gente? Ó, gente, eu vou fazer uma cambuchá pro almoço agora também. Vou lavando ela aqui, ó. Depois vai aguardar aqui o resto da carne que sobrou. E vou pôr a cozinhar e ela começa a comer com bife milanesa. E arroz e feijão nessa comidinha. Tá, gente? Tem uma salada. Ó, a gente colheu os pimentão lá da horta agora pouco, ó. Tem um aqui que tá amarelando já, ó. Começando a ficar amarelado. Amadurecendo. Então, eu agentei isso aí. Até que é pouco. Família. Família. Põe aí, cambuchá, cozinhar aqui, ó. Com casca. Ó, não tirei a casca, só tirei, ó. Vou cozinhar assim, ó. Na panela de elétrica de pressão. Depois a tampa, dessa tampa normal. Cozinha a mesma coisa. E aqui tá os bicos temperadinhos. Pra pegar o gosto. Daqui a pouco nós vamos fritar, tá, gente? Então, agora eu vou lá fora. Levar essas sementes de... Botear pras galinhas. Bora comigo lá, já. Família. Tamo aqui, ó. Fechado as galinhas, ó. Joguei as... As abóbora pra elas comer. Mas não tão muito com fome, não. Já trouxe couve pra elas. E dei ração pra elas também. Ó, gente. Então, ali, os patos tão ali. Semana que vem nós vamos dar um jeitinho neles. Gente, queria mostrar pra vocês. Ó, os pinto. Os frangos. Esses frangos brancos, hoje, peguei, gente. Dá três quilos. Esses brancos aqui, ó, gente. Ó, esses dois aqui. Peguei, tá. Torno de uns três quilos. Então, gente, daqui a uns tempinhos, vou matar um pra me fazer ele assadinho, recheado. Isso é muito bom. Que benção de Deus, né? Faz um mês e pouquinho que estão aí, já... Ó, gente, quero... Tenho certeza. Três quilos dá. Eles são bem novinhos. Só que por isso, eu tô comendo direto, 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 gente. Aterração das meninas. Oi, meninas! Ó. Vou cortar os ovos. Tenho dois ovos. Já levei sete ovos, gente. Pedriante, João. Oi, cocota. Oi, menina. Ah, já tem ovo. Você já botou teu ovo? Já? O outro, gente, sou tão mancinho, não. Ela não botou. Ainda tem ovo, gente, já. Verifiquei ali, ó. Não. Não botou ainda. Então, gente, eu vou apunhar. Deixa eu colocar aqui na minha brusa pra poder levar. Manda bacila. Deixa eu ver se eu consigo dar. A gente vai fazer igual o macaco querer encher as mãos de laranja. Não dá muito certo, né, gente? Pro pau. Ó, gente, eu vou buscar pé aqui, ó. Tá bonitinho aqui, já tá, ó. Quando eu botou esse café, pede o like, pede. Pede o like. Pede. Vai. Você tá brigando com o seu calista, né? Então, olha, gente, quantinho que sapatinho que você fez, ó. Pra vocês verem, talvez não reparem tanto, mas... Pra ninguém que eu tô aqui direto, ó. Ponto, eu só tô um perigo de ter essa mesa que caiu, que eu só rumo. Olha, eu queria mostrar pra vocês, hein. Quantinho que ela se fez, ó. Ela tava bem pequenininha, bem minutinha. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó o patão aqui, esse aqui, ó. Esse aqui, quero ver se eu consigo fazer ele. Recheado, gente. Olha só. Meu Deus do Deus, se dê certo, ó. Tá põendo ração com quireira pra eles ali, ó. Olha lá, gente, ó. Ó, tem ração com quireira lá, ó. As galinhas não podem entrar com eles. Entra comigo. Ó, ó. O Pingo tá cantando, ó. Aires, ó. Tá afiliado aqui, cantando, ó. Peça like lá. Pingo. Peça. Peça like, senão você vai pra panela. Peça um like lá. Vai. Não, não tá nem aí, gente, né. Nenhum busque café não tá me obedecendo mais no último momento. Vai. Vai, Pingo. Peça like. Aqui os novinhos aqui, as pequenininhas. Esses dois aí, eu vou matar eles. E tem esse vermelhinho aqui, ó, gente. Olha ele, ó. Cantou. Ó, Aires, ó. Tua filhada aqui tá cantando, ó. Esse pequenininho que tá ali, ó. Tá indo lá, ó. Aqui lá, vamos ver aqui. Deixa pra ele. Deixa ele. Que é pra ele, ó. Aqui. Isso. Cante bonito pro teu padrinho ver. Cante. Ó, cante, vai. Cante bonito, porque o padrinho veio lá, você cantando. Vai. Manda. Não, é quando ele quer, gente. Não adianta insistir, ó. Cante. Tá querendo chamar as galinhas ali pra ele. Então, é isso aí, gente. Ó, família. O Romer tá lidando aqui. Fazendo, ó. Como é que é, Vitor? Massa, né? Massa. Fazendo mais massa. Servicinho bem pesado, né, Romer? Tá. Servicinho pesado, né, Vitor? Não. Isso aqui é muito bom identificar. Fazer exercício nos músculos. Ah, fazer exercício nos músculos. É uma academia muito boa. É? Mas eu acho que não vou criar essa academia. É uma maravilha. Uma verdadeira delícia. Vou mostrar o serviço do rapaz, tá? O Joãozinho de Barro. O Joãozinho de Barro, ó. A gente, o Romer, fez um estandarte ali pra ele subir. Põe as... Ó, as... Como é que é o nome dessas coisinhas? Cavalete. Ele põe uma porta ali, ó. Tá trepada em cima. Tá fazendo lá em cima. Tá virando o rão de barro, né, amor? É, tá virando o rão de barro. É, tá virando o rão de barro, né, amor? Vai pra vocês irem. Quando a pessoa tem vontade e quer aprender, ele aprende, ó. Não interessa a idade, né? Vai lá bem no alto, lá que não consegue alcançar. O homem faz pra ele. A parte lá. É isso aí. Gente, o bichinho tá pegando prática. Não é que o bichinho tá pegando prática que tá... Nem joga, nem cai, nem cai cimento, gente. Opa, agora caiu. Porque aquele aqui caiu, deixa quietinho. Que ele é disposto a dar secadinho e joga na mão. Uhum. Que ela agulha. Que tarde você tá ficando entendido, né, amor? Então, gente, bora lá. Tá cheirando o almoço. Vamos lá ver como é que tá. O rango lá dentro, lá. Vou pegar meus ovos. Daqui a pouco nós voltamos, gente. Mostrando parte por parte dos serviços do homem. Cheguei, hein? Chegou? Cheguei com ovos. Cheguei com ovos. Ah, vou guardar os ovos lá. Trago com o pessoal, ó. Os ovos. Aqui, ó. Uma família. Desses ovos aqui, vou deixando separado. Só hoje eu recolhi uma meia-doce. E três ovos de codorna. Ó, gente. Que bênção de Deus. Então. Aqui já põe o arrozinho cozinhar, gente. Pra fazer a nossa saladinha de pimentão. É, Nath? O avô meio que gosta. O avô meio que gosta. É. Agora, chaleco, tira no tempero. Então. É isso aí. O cambuchá já tá. A gente tá fervendo. Tá. Gente, seria bom cozinhar na panela com... Só no bafo, né? Só que eu não tenho panela de... De... Banho-maria. Sabe? Cozinhar. Banho-maria. Tá mais gostoso, né? Então. Gente. Por enquanto é isso. Família. Voltemos. Ó. Agora o Vomir tá passando a... Régua, né, Vomir? Pra... Pra... Pra depois passar a desenfenadeira. Vou mostrar mais de perto, porque... Tá escuro. Lembrando, gente, que eles não... Não fizeram, né? O Vomir tá fazendo agora, né? Tão prendendo, né? Ó, o Vomir tá alisando ali. O Felipe tá... Tá... Tô pegando o mastelo aqui. Pode, pode ficar... Agora já... Ó, foi. Agora já foi. Tá com calor, hein? Tá calando, né? Tá calando. Tô vendo que cai. Dá pra aproveitar assim, ou não? Isso aqui dá. Isso que tá caindo no chão? Tô vendo e aproveitar. É, daí molha de novo e... Vira a massa. Vira a massa. Pra 이�ar o que fez aqui também. Ah, tá calando. E aí? Aí. 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 esses buraquinhos que ficam e depois preenchem o cara fazendo buraquinho depois de preencher ele passando aquela desempenadeira então a gente é isso aí que eu faço mais uma almoçada a família almoçada que está pronta o bife milanesa é desse jeito, vai se comer com bife milanesa, passada no ovo, farinha de mandioca gambutxá cozidinho, salada de imentão, salada de tomate e um suquinho para os homens tomarem e arroz então, arrozinho cozido e feijãozinho com estendendo e um feijãozinho ali a gente traz é isso nosso amor então daqui a pouco a gente continua com a linda lá fora, tá bom? então, bora almoçar gente olha a família se apanharam ali está meio escuro para ver já passaram, vão passar a régua agora tem que passar a desempenadeira aqui nesse pedaço então gente, por isso hoje é só depois quando estiver pronto a gente mostra para vocês o resto aqui mostrando os pedacinhos aqui que vocês fizeram então daí no próximo vídeo a gente vai mostrando o resto, tá bom? então até isso pessoal, até tchau gente, até o próximo vídeo que tem todos com Deus Felipe tchau gente tchau 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 então família, por hoje é só se inscreva no canal, deixa o like de vocês lá o joinha de vocês que é muito importante para nós comente lá pessoal, deixe sugestões de vídeo lá para nós e quando tiver pronta a parede eu vou gravar para vocês mostrando como é que ficou, tá bom pessoal? um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo pessoal tchau